Transcrição e Legendas Pedro Negri A esperança é perdida Quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado Já me vi bem satisfeito Já gozei a minha infância Já tirei grande proveito Tá caindo, né? Desfrutei a mocidade Nunca pensei que a saudade Vinha a viver Uma noite de Santo Antônio Fui dançar em um salão Me encontrei com uma garota De uma linda afeição Lhe convidei pra dançar Sentindo a honra entrar Poder descobrir o meu coração Eu perguntei a garota Se a garota não soubescida Ela então me respondeu Nunca dei nem foi querida Conservei essa amizade Que vem trazendo a saudade Pro resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que nosso amor fosse à frente Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava medicamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Fui urgente à casa dela Sabendo o que aconteceu Nessa hora de aflição Estava com lenço na mão Pegou um lenço e me deu Me disse e desenganada Para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Dando a Deus pra nunca mais Nessa hora de amargura Comigo eu guardei um lenço Que recebi da mão dela Poxo da cor da saudade Portada em letra amarela Perde toda esperança Ou de só resta lembrança Do algo que eu tinha a ela Era um erro E um erro As letras do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de nada eu chorava Aí meu prato me enxugava No lenço que ela me deu Quando de nada eu chorava E um erro 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 Música Meu marido, meu marido, meu marido, sem a ver Porque todo um quartinho, que procura de avela A enchei sua barriga, que a triste e santa da vida É o maior sofrimento Enche o cavalo, o jumento, sem achar o que comer O gato morre de fome, sem ter água pra beber Só Deus, o Pai, Criador, olha pra o pecador E tem dó do seu sombrer Nossa terra se choveu, o sol é máscara que grão E aí, major? O sertanejo é caminho, a seca é mais devorável Seca a cor dos vegetais, morre em gerir animais E aí, meu padrão? Como a seca extravagante Seca o baixinho e a fonte o gato Alô, aí, patroa, puxaco, alô, aí, tamo junto Tá na hora Com a terra ressecada o prazer desaparece Até o vento é mais branco O pazendeiro empristece O gato morra deitado No campo seco velado Dando o sinal que padece Serrita Serrita do Ceará De verde só aparece o rosa seco É isso aí É isso aí É isso aí Pô, é o lento e o chinóis A juízo e a burguesa Procurando aqui comida Não acha da rebondeza É triste a gente ver isto Só quem salva é Jesus Cristo E a santa mãe natureza E aqui eu quero mandar um abraço Para o bendito do boné E aqui eu quero mandar um abraço Sempre fui um bom vaqueiro No limpo e no tabuleiro Mas o meu patrão do seu Me obriga a trabalhar Assim doendo e cansado Hoje vivo abandonado Vou não comer, pega a cara Não tenho âmbito e morado Mas como o senhor deseja O seu vaqueiro pra queixa Mas é que nesta peleja A minha luta findei Levei quebra e arregaço Quebrei perna e tourei braço Costelas, mão e espinhaço Das bancadas que levei Se o senhor compreendeu Que seu vaqueiro sofreu Tratando do gado seu E passa agora Levei quebra e passar É uma pele